O capítulo 2 de Tiago ensina salvação por obras. Comentário de Mário Bessona. Se a gente abre lá em Tiago, capítulo 2, o que nós encontramos, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser idem em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes dedes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tenhas a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Bem vez que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado ao amigo de Deus. Vê-lhes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E aí ele vai falar de Raab, né? Bom, primeiro só um esclarecimento aqui, quando esse versículo é muito citado por pessoas que creem em salvação por obras. O versículo 19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. As pessoas falam, tá vendo? O demônio é crente também, o demônio é crente, ele crê também. Não, o demônio não crê. Ele crê que há um só Deus. Ele acredita que só existe um Deus e não poderia ser diferente, porque ele sempre teve acesso ao único Deus. Então ele crê que há um só Deus. Não diz que ele crê na obra de Cristo, na pessoa de Cristo e na sua obra no Calvário. Nisso ele não crê. Então ele não é salvo pela fé, porque ele não crê. Realmente a fé de que fala a palavra de Deus é a fé em Cristo, na sua obra, no seu sacrifício, em tudo aquilo que está envolvido aí. Mas quando nós lemos aqui então que um está falando para o outro, no versículo 18, Quando eu falei lá de... eu falei do livro de Provérbios, que era um livro que não é um livro espiritual, mas é um livro de atitudes práticas nesta vida, que servem até para os incrédulos. Então o incrédulo que viva de acordo com o livro de Provérbios, ele vai ser feliz aqui na Terra. Ele vai se livrar de problemas. Porque ele não vai se envolver com a mulher adulta, ele não vai correr atrás de prostituta, ele não vai ficar por fiador, ela fala do fiador também, ele não vai se juntar a pessoas que causam males. Então ele vai ser feliz. Mas depois, claro, ele nunca creu, ele vai ser condenado. Então é um livro horizontal. É um livro para a vida horizontal aqui, nesse mundo. Mesma coisa de Eclesiastes, quando eu falei que não tem nada de espiritual no livro de Eclesiastes. Ah, mas não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. E Salomão, ali, confessa que tomou um caminho errado. Buscou as coisas erradas. Claro que quem revelou isso para Salomão foi Deus. Mas ali são as palavras de Salomão que Deus nos revela. Da mesma forma, Provérbios são as palavras de Salomão que Deus nos revelou. Porque nenhum de nós aqui é velho tanto assim, para ter conhecido Salomão e escutado essas palavras saírem da boca dele. Quando chegamos em Tiago, é uma coisa parecida. Seria mais complexa a explicação aqui, mas é uma coisa parecida. Quando você lê esse versículo aqui, olha, dirá alguém, a outra pessoa, alguém, está aqui, está aqui a pessoa que está dizendo. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Percebe que aqui é um diálogo horizontal? Então, nenhum ser humano conhece se outro é salvo sem ter evidências disso. Porque só Deus conhece o coração. Então, aqui são pessoas dando testemunho da sua fé através das evidências que são as suas obras. E o outro está cobrando do outro. Cadê? Cadê sua fé se você não tem obras? Mostra-me a tua fé sem as obras. Não tem como mostrar. Eu só posso mostrar se eu fizer obras. Percebe? Se a minha fé der fruto. Mas a justificação que está falando aqui é de homem para homem. É uma justificação horizontal. Por isso que ele fala também que Abraão foi justificado pelas obras. Mas justificado para quem? Diante de quem? Diante dos homens. Diante dos homens. Ninguém aqui vai ser tomado por justo na sociedade, diante dos homens, a menos que tenha um andar de uma pessoa que realmente crê, que realmente é convertida. Se você não tem esse andar, se você mora numa caverna, ninguém sabe que você existe, você não vai ser justificado aos olhos dos outros seres humanos por sua fé só. Porque ninguém vê a fé. A fé não é palpável, né? Mas vamos lá para Romanos 4, que não é, porque se fosse, nós lemos, acabamos de ler aqui em Tiago 2, que Abraão foi justificado pelas obras. Agora você vai lá para Romanos 4 e fala assim, Abraão foi justificado pela fé. Mas pera aí, então a Bíblia está tendo um equívoco aí, uma coisa está batendo contra a outra. Não, se a gente entender o contexto de cada passagem. E em Romanos 4, que diríamos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Diante de quem? Dos homens. Dos homens ele pode se gloriar diante dos homens. Ó gente, eu faço essas obras aqui, então eu tenho de que me gloriar diante dos homens, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creio Abraão em Deus, e isso, a fé, lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, se eu fizer obras para com isso me justificar diante de Deus, se ele me desse a salvação por isso, não seria graça, ele teria me pagando. Seria meu salário, ia chegar no final do mês e falar, senhor, ó, fiz tudo isso aqui, ó, me dá salvação aí, me justifica aí. Não, peraí. Aí você inverte a coisa, você transforma Deus num servo, num servo que tem que pagar você, você faz de Deus seu devedor. Mas nunca, jamais, uma pessoa de sã consciência faria de Deus devedor. Nós sim devemos a Deus, e ele só pode responder, e só podemos usufruir da salvação por graça e pela fé. Versículo 4, ele vai falar disso, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, se você faz uma obra para receber salvação, você está dizendo que Deus está devendo para você. Você vai chegar no final do dia e falar, senhor, como é que é? Cadê meu salário aí? Cadê minha salvação? O senhor está me devendo, senhor. Olha só que posição, as pessoas não percebem a posição, a audácia, que é achar que podemos ser salvos por obras. Porque daí você vai ter a audácia de cobrar a Deus. Afinal, você fez. Você merece. Você merece. Porque você fez obras. Percebe só que loucura que é? Mas Deus não vai ser devedor de ninguém. Agora, o versículo 5, olha que interessante. Aquele que não pratica, ou seja, não faz obras, mas crê naquele que justifica quem? Ah, os bons, os que fazem muita coisa. Não, o ímpio. O ímpio pecador. A sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o senhor não imputa o pecado. A justificação. É bom entender o que é justificação. Somos justificados. Mas o que é ser justificado? Ser justificado tem duas fases, vamos dizer assim. A primeira fase é o juiz declarar o réu inocente, não. O réu está perdoado. Ele justifica o réu. Agora, Deus faz um outro passo, dá um outro passo. Ele traz para sua família aquele bandido que ele agora declarou como sendo justo. Porque no momento em que Deus apaga os nossos pecados, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, o que somos aos olhos de Deus? Justos. Justos como se nunca tivéssemos pecado. Justos como se nunca tivéssemos pecado. Olha só que coisa maravilhosa. E podemos conseguir isso fazendo boas obras? De jeito nenhum. Teríamos que viver um trilhão de anos fazendo boas obras e ainda assim não resolveria. Porque Deus não colocou a justificação à venda. O que as pessoas que querem fazer obra para ser salva, elas estão querendo subornar o juiz. Elas estão chegando para o juiz e falando assim, ó senhor, meritíssimo. Eu queria que o senhor desse uma aprovação no meu processo aí. Apagasse minhas culpas. Eu estou aqui oferecendo umas obras aqui. Eu estou com a carteira cheia de obras que eu vou dar. Podemos pensar em um valor. Me diz aí que valor de obra o senhor quer para fechar os olhos para a minha culpa. É isso que a pessoa não percebe. Ela está fazendo isso com Deus. Ela está fazendo isso com Deus. Agora, depois de justificado pela fé, depois de salvo pela fé, Efésios capítulo 1 ou capítulo 2 mostra o que acontece. Veja no capítulo 2 de Efésios, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. É dádiva de Deus. É presente de Deus. Não vem das obras. Só isso aqui já deveria resolver o problema todo. Não vem das obras. Ponto. Ah, mas eu tenho que fazer... Não tem. Está escrito aqui. Não vem das obras. Pela graça sois salvos. Porque se fosse por obras, não seria por graça. Para que ninguém se glorie. Por quê? Porque ninguém vai poder chegar no céu e falar assim, Ah, eu estou aqui porque eu fui salvo, mas é porque eu fui um cara legal. Eu fiz muita coisa. Olha quantos pobres que eu ajudei e tal. Não, ninguém vai poder falar isso no céu. Ninguém. Porque nós fomos salvos por fé, somente. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, agora na nova criação que temos. Depois que somos salvos, estamos agora numa nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se tornou novo. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, percebe? É uma posição agora que nós temos agora em Cristo. Vamos fazer obras não para sermos justificados ou para sermos salvos. O outro, o meu companheiro, o meu vizinho, o meu próximo, ele poderá eventualmente me justificar percebendo as obras que eu faço. Ele vai falar assim, poxa, você vai para o céu de sapato e tudo e tal. Ele vai olhar para as minhas obras e falar assim, você está justificado. Mas é a justificação horizontal. Mostra-me as suas obras, eu mostrarei minha fé sem obras, com obras, não sei o que. É aqui, ó. Mas a justificação vertical, Deus justificando o homem, não o vizinho me justificando, Deus justificando o homem, essa só pode vir de cima para baixo. Não é de homem para homem, como lá em Tiago ele está falando, ele está explicando isso. Não sei se deu para entender, se era essa a dúvida, não é? Mas é uma audácia, é um pecado, é uma desonra tremenda. Alguém achar que as suas obras poderão salvá-lo, poderão justificá-lo. É fazer de Deus devedor. Você transforma Deus no seu devedor. De repente, o Senhor estava lá com a sua ficha limpa, vamos dizer assim. Aí no dia seguinte que você fez uma grande coisa, ajudou muita gente, alimentou muitos pobres e tal. No dia seguinte, Deus está devendo, cara. Ele está lá com um aviso no negativo. Ele está devendo para você. Você agora vai lá bater na porta do Senhor e falar assim, Senhor, como é que é? Vai pagar ou não vai? Vai me dar salvação ou não vai? Porque ele está devendo para você. Você fez a boa obra, não fez? Então, eu falando como homem aqui, claro, para deixar bem claro a insensatez, a loucura, que é uma pessoa achar que as suas obras vão ter qualquer influência. A única influência que elas podem ter é essa pessoa querer fazer de Deus seu devedor. Quando nunca, jamais, de maneira nenhuma. Deus é dador e por graça só que ele pode justificar e salvar.